Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Aproveitei que eu tava gravando na altura e aí já vou gravar a VON Ciclo 14 aí pra vocês, tá bom? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Esperem Deus que sim. E vou logo falando pra você que gosta desse tipo de vídeo que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Não se esqueça de deixar seu joinha que é muito importante pro crescimento do meu canal. Também não se esqueça de acionar o sininho pra todos os vídeos que eu tô postando, vocês receberem a notificação. Tá bom? E antes de eu mostrar o que veio, o que eu pedi, que foi venda, né? Graças a Deus eu não me empolguei na moda casa e só vendi essa campanha. Gente, eu tive uma surpresa, já sou duas estrelas. Esse é meu terceiro campanha, né, que eu peço, que eu entrei na VON e aí ontem eu soube a notícia que eu já sou duas estrelas. Fiquei feliz, lógico, quem não fica, né? Vamos aí correr atrás dessas cinco estrelas, né? Tem que divulgar bastante. Eu preciso criar hábito de fazer divulgação de Avon. Porque como eu sempre vendi Natura, hoje eu sou muito mais focada ainda na Natura. E aí eu acabo fazendo divulgação mais de Natura do que das outras marcas que eu vendo. Que eu vendo Natura, eu vendo Eudora, eu vendo Demilus, eu vendo Boticário e eu vendo... É, Avon. Tá bom? Então, antes de eu mostrar pra vocês o que que veio, vamos lá fazendo a indicação dos canais aí. A Corrente do Bem, que tá sendo um sucesso. Tá todo mundo gostando, todo mundo agradecendo. E juntas nós somos mais fortes, né? É, então hoje eu vou estar indicando aqui dois canais, duas amigas aí no canal. Uma é a Regina Rosa Claudiano, tá bom? E a outra é a Espaço Natura por Cris. Vai lá no canal das meninas, se inscreve, comente, compartilha. Vamos uma ajudar a outra, porque juntas nós somos mais fortes, tá bom? E quero agradecer também o carinho das duas meninas, que está sempre aqui no meu canal, comentando, né? Fazendo parte do meu dia a dia. Isso é muito importante, né? Afinal, isso é engajamento, né? A gente que é engajamento, a gente precisa estar visitando o canal das meninas também, né? Porque é isso, é uma Corrente do Bem, que junta nós somos mais fortes. E vamos lá ver, então, o que que veio nessa caixa aqui? Eu não lembro o que eu pedi, eu só sei que foi venda. E eu, como sempre, não peguei tesoura, não peguei estilete, vai na mão mesmo. Não sei por quê, qual que é a cisma. Ai, ó, porque eu pintei minha mão, é eu que pintei. Ai, gente, minha mão tava tão feia. Ó, eu que pintei, tá, pessoal? Combinando com a blusa, combinando com o batom, é eu que pintei, valeu. Porque eu deixei fazer minha unha, mas eu tô sem tempo, entendeu, pessoal? Aí tá bom, só. Consegui abrir, hein? E como é que tá aí a preparação para os outros pais de vocês? Estão vendendo bastante. Eu tô, graças a Deus, né? Como vocês sabem, eu vendo através de revista, então as vendas estão... Ai, que linda! As vendas estão boas. Gente, gente, vocês não sabem. Pra mim, vender a Avon foi muito difícil. Porque vocês não têm noção, gente. Eu sou muito louca por coisa de casa. Tem aqui na minha rua... Sabe essas lojonas que a gente fala um real? Antigamente era tudo um real. Hoje não tem nada que um real, mas o nome é um real. Gente, hoje não mais. E como eu tô vendendo a Avon, eu tenho comprado a Avon por causa da lucratividade. E pra mim tá aí crescendo na Avon. Meu, eu comprava tudo. Tudo, tudo. Agora na mão da casa eu fico fechando os olhos pra não comprar. Gente, mas olha isso. Esse daqui não é meu. É de uma cliente. Mas olha que coisa mais linda, gente. Eu devia ter pedido pra mim. Pra pôr bolacha. Ai, que lindo. Olha. Esse aqui é café. É açúcar e café. Ó, lindo. Do Mickey e da Minnie, né? É do Mickey. É do Mickey, hein? É da Minnie. É uma confusão. Ai, gente, que coisa linda. Eu vou fazer direto porque não é muita coisa, tá? É, pessoal, esses copos aqui eu vou abrir pra vocês, gente. A coisa mais linda. Eu não sei ainda falar direito dos produtos da Avon. Mas, gente, olha esses copos. Eita, pessoal. Eu não sei como é que faz pra trocar. Tem que falar com a minha líder. Mas veio quebrado, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ainda bem que eu abri, né? Veio quebrado. Tem que falar com ela. Porque eu não sei como é que funciona. Não sei nem se troca. Troca, Avon? Não sei. Tem que vir quebrado. Vamos até olhar todos. Deixa eu ver esse. Esse não, ó. Esse veio normal. Esse aqui tá certo. Vamos ver esse aqui. Gente, esses copos aqui tudo é de uma cliente só. Minha clientona, a Mayara. Esse aqui, ó. Eita, caramba, Avon. Mandou os negócios quebrados. Esse não. Esse não tá quebrado, não. Esse tá inteiro. Esse daqui, ó. Deixa eu ver. Esse também tá inteiro. Ela pediu seis, nove copos, gente. Eita, eu vou abrir todos. Calma aí. Que aí eu vejo com vocês. Esse não tá quebrado, não. Ah, esse daqui eu pedi também. Esse aqui é muito legal. Eu tenho na minha casa aqui. É muito bom. Tá? Aí, pessoal. Veio essa garrafinha da Minnie. Que é pedido de cliente também. Isso mais veio. Aí veio... Eita. Veio essas colônias aqui, ó. Pequenininha. Veio duas da Frozen. Uma do Homem-Aranha. Duas da Frozen. Uma do Homem-Aranha. Veio... Essa garrafa, gente. É um cliente... Eu não sei vender ainda perfume da Avon. Que eu não conheço. Mas eu vendi esse aqui pro meu cliente. Ó. Veio a colônia. E veio uma garrafinha. Tá bom? Lindo. Aí, essa bolsa aqui é da minha cliente também. Eu não vou abrir pra vocês. Porque é de cliente. Ela pediu. Essa sacolinha é do kit. Que veio com a garrafinha. Esses aqui, pessoal. Foi duas toquinhas. Que a minha cliente pediu. Que tava na promoção. Ah, esse aqui é do kit também, né? Acho que vem esses três produtos aqui, ó. O kit da Avon. E os copos que eu vou tá mostrando aqui pra vocês pra ver se tem algum quebrado. Esse tá inteiro. Depois vocês deixem aí no comentário. Se você já aconteceu alguma coisa de quebrar da Avon. Não sei se troca ou não. Porque eu sou nova. Depois eu vou tá falando com a minha líder. Ó. Esse aqui tá normal. Não veio quebrado. E esse daqui, pessoal. Gente, foi um pedido bem pequeno. Mas foi um pedido vendido. Eu não peguei nada dessa vez pra mim. Tá? Ó. Que lindo, ó. Esse aqui tá... Esse aqui não tá quebrado. Tá meio esquisito aqui. Não sei. Tá bom? E é isso. Foi um pedido super, super pequenininho. Mas é um pedido vendido. E aí veio a revista Jain. A campanha 16. É 16? É. Essa é a 16. E veio a moda casa também. E veio essa aqui que é da... É nosso que é consultor, tá? Esse foi meu pedido. Pedido super pequeno. Não sei... Ó, gente. Vou mostrar. Dá pra vocês verem? Tá quebrado, ó. Ó. Tá vendo, ó? Vou tá falando com ela. Tá bom? Esse foi o pedido. Peguei do super pequeno. Me controlei. Queria sim pegar coisa da moda casa. Mas decidi não pegar. Porque a gente não pode tá saindo assim, né? A louca de pegar tudo. Tem que se controlar. Porque nas próximas campanhas vem aí novamente. A gente pega. A gente sabe que os produtos vai e vem na vão. E sempre vem na promoção. Então, não tem necessidade de tá querendo pegar tudo como eu fiz na primeira campanha. Falar pra vocês também. Eu fiquei feliz, né? Achei que é muito rápido esse... A forma que é o plano de crescimento da Avon é diferente da forma de crescimento da Natura. Então, assim, foi muito rápido. Eu achei que foi... Buá! Gostei. Tô aí duas estrelas. E vamos correr atrás das cinco estrelas aí. Porque quanto mais estrelas, mais desconto a gente tem, né? Assim que funciona aqui. E é isso. Foi um pedido pequeno. Mas eu queria compartilhar aqui com vocês as minhas vendas da Avon. Não vou conseguir fazer a abertura da Demilus pra você. Porque não dá. Já é muito tarde da noite. Eu tô aqui cansada e morrendo de sono. E não vou conseguir fazer a abertura da Eudora também pra vocês. Mas eu vou fazer. Vou deixar lá no meu Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhada. Depois vocês vão ver lá o que eu pedi da Eudora. E o que eu pedi da... Da Demilus. Tá bom? E o que eu quero desejar pra vocês é tudo de bom. É tudo de bom nessa vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente as vendas de vocês. Todos os dias. Independente de datas comemorativas. E vão focar nos nossos objetivos e correr atrás. Que Deus diz que tudo que desejamos. Que lutamos, que buscando. Ele sempre tá aí pra nos abençoar. Tá bom? Beijo. E que Deus possa abençoar grandemente as vidas de vocês. Tá? E obrigada, obrigada, obrigada pelo carinho de estar aqui comigo sempre. Tá, gente? Deus abençoe grandemente. Tchau, pessoal. Tchau.